Oi pessoal, hoje o jovens vai estar indo lá na casa da minha irmã, é outra irmã, é porque eu sou agraciada com irmãs, né gente? Eu não tenho irmã de sangue, mas Deus me agraciou com irmãs de consideração. E hoje estaremos indo pra lá, né? O jovens vai lá e eu vou gravar vlog pra vocês. Bom gente, eu vou fazer um penteado no meu cabelo, que é uma trança quase, mais ou menos, uma trança embutida, mas não é uma trança embutida. Eu vou fazer porque amanhã, né, é consagração dos jovens, domingo, e a gente precisa acordar cedo e ir pra consagração. E como meu cabelo é cacheado, eu prefiro fazer uns penteados bem legais, porque aí só na hora de acordar, só passa um pentinho daqui, um pentinho de lá e pronto, levanta e vai. Então é isso que eu vou fazer, espero que vocês gostem, né? E vamos lá! Vamos lá, gente, cantar. Amém! 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 Oi! O Fábio Solar chegou! Não, eu tenho que ouvir para o Fábio Solar, eu consigo, sim. Eu não quero que é fácil, mas deixa eu pegar, porque. Aham! Não tinha orelha de desviado? Que desviado? Tu ficou louco? Talvez... Adorai... 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 Estamos saindo do culto. Eu não sei porque todo mundo sobe. Até o Bel quer se esconder. Que que é? Oi gente, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, pessoal! Tudo bom! Alô! Os dentes lindos do Bel! Chega! Já deu! Chega! Tá gastando uma imagem? Não sei... Não vai gastar uma imagem não, porque é exclusivo. Vai lá, viu? Não quer? Não quer, né? Só que não. Não tem caixa de som, tá? Só avisando. Chegamos na casa chique da Keké. Chique, imagina? Chique. Olha a velada. As meninas lindas. Aquela ali de preto é a Sarinha, Sara. É a de rosa, vermelho? Rosa. Esther. É porque aqui tá vermelho. Ai, ai, tá acabando. Eu tenho que gravar porque eu quero um desses. Muda a cor pra nós aí, Larissa. Muda a cor. Tipo, pá. Ai, pediu. Ai, que legal. Eu ia andar com ele assim, ó. Todo piscando, o jeito que eu sou. Ai, eu ia deixar um sec também. Andar com ele todo piscando. É muito legal. Que legal. Que legal, gente. Sensacional. Sensacional. Tá muito bonito. Vai, Braia, vai. Tem essa mesma coisa, né? Tem essa mesma coisa aqui,校chsiz? Tudo, tudo, tudo. Aêêêêê. Roda muito bem, cara. Dessar caminho. É, é. Quer saber? Dessar caminho mamundo, né? Que sorriso foi no jeito pa? Que susto! Então, eu preciso esperar alguém morrer. E orar, pra que a Ana nasceva antes? Cara tá com ela antes? Oi bonequinha, eu trouxe pra você um presente, pra alegrar seu dia. Oi, meu lindo. Não, é o Yorkshire aí. O nome dele é uma mulher. Oi, ele é pra vocês. Aham. Não, 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 não. Tudo bem? Eu olhei pra melhorar. E pra gente jogar futebol como antes. Gostei dessa oração. A Ana vai morrer? A Ana vai morrer. Oi, o que vai pegar a Abby e a Adrien na escola amanhã? Acho que eu posso morrer. Eu vou levar a Ana de Boston. Tá. Mas não marcamos uma consulta ainda. Ela está morrendo, Kevin. Dá pra ver. Amor, eu tô com medo também, mas não podemos levá-la pra Boston sem consulta marcada. Eu posso sim. Vamos agora, vamos lá até outro? Tá. Você não tem carteira? De consultora. Eu vou ser consultora financeira, sabe? Claro que eu tenho. Ai, desculpa. Eu vou sentar no banco de trás. Ah, é, eu esqueci de tirar isso daí. Olha só. Vamos nós três sentarmos aqui na frente. Nós três. É isso aí. Eu vou sentar então aqui, tá? Muito obrigada. Vá, deus. Vamos nessa. Sinta de segurança, Ana. Oi. Tem alguém aí? Oi. Deixa eu ouvir seus pensamentos. Deixa eu ouvir seus pensamentos. Juro? Não, Levi. A tua saída do avó aqui, já vai. Eu não quero. Como assim não? A gente vai cair. Vai, eu não com medo. Obedece. Sabe aí, eu não falava. Fala isso por lá, por favor. E aqui estamos nós arrumando pra ir pra escolinha do Minical. São dois jovens. Então é isso, pessoal. Deixa o like, comenta, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.